Hoje no documento Jovem Pan, você vai entender como a polícia utiliza a ciência para identificar e prender os mais perigosos bandidos. Os principais da cadeia do crime, os roubadores de banco. Criminosos que deixam rastros de destruição em pequenas cidades do Brasil, como era essa tuba interior de São Paulo. Os ataques a banco são orquestrados por quadrilhas fortemente armadas e com alto poder de domínio. Criminosos com armamento de grosso calibre e explosivos. Agosto de 2021, meia-noite. Começa o terror na cidade de Aracatuba, interior de São Paulo. O município é sitiado por bandidos altamente perigosos. O ataque é orquestrado a agências bancárias, deixa mortes e destruição. Moradores são feitos de escudo humano. Essas são cenas infelizmente comuns no Brasil. As quadrilhas especializadas em roubo a bancos agem com terrorismo. Hoje você vai ver como a polícia trabalha para chegar até líderes de grupos criminosos que faturam milhões com assaltos no país. É no local do crime que começa o trabalho minucioso de investigação da polícia. Como a coleta de vestígios, muitas vezes invisíveis a olho nu, vem o ultimato para identificar os criminosos. A prova irrefutável só é possível com o exame de DNA. E assim, com a ajuda da ciência, a polícia colocou atrás das grades os principais bandidos de roubo a bancos do Brasil. O que muitas vezes não significa nada, é o caminho para o fim de um mistério. Rastros que ajudam a polícia a colocar as mãos em bandidos perigosos. Ladrões cada vez mais especializados e audaciosos deixam poucas evidências na cena do crime. Mas os pequenos vestígios não passam despercebidos por olhares de peritos criminais altamente treinados. A ciência é uma das ferramentas da polícia na elucidação de crimes. Muitos bandidos no Brasil e em outros países foram presos com a ajuda da genética e da tecnologia. A polícia mapeou a participação de bandidos em vários crimes com a ajuda do Banco Nacional de Perfis Genéticos, que hoje já tem mais de 100 mil perfis cadastrados. A maior parte é ligada a pessoas envolvidas em casos graves e hediondos. Desse total, cerca de 75 mil são de condenados, 16 mil de vestígios de local de crime. Esse material já contribuiu em mais de 2 mil investigações no país. O DNA colocou atrás das grades os bandidos mais perigosos e inteligentes da cadeia do crime, os roubadores de banco. Uma verdadeira ação terrorista. Rajadas de fuzis e metralhadoras acordam pacatas cidades do interior. Calma, vida. Deita no chão. Deita no chão. Agora escondiram ali a porção. Subiu uma cera agora. Ambiente de guerra. Explosões, destruição e mortes. Imagens assustadoras de grupos organizados que atacam em vários cantos do Brasil e amando de nomes que são sinônimos de violência. O ladrão de banco está no topo da cadeia alimentar do crime. Eles não são todos os ladrões, todos os criminosos que têm capacidade para roubar um banco, seja em qual modalidade que for. Normalmente eles são pessoas que se destacam no meio deles por algumas razões, uma inteligência acima da média, mas uma inteligência utilizada para o mal. E essas pessoas acabam tendo alguma experiência de vida, uma experiência maior antes de ser convidado a participar do roubo desse. E aí ele vai participando, ele se destaca entre eles e ele acaba montando, estruturando ou participando de uma quadrilha nesse sentido. E o que a gente tem visto ao longo dos anos é que a média de idade de um ladrão de banco é acima da média comum. São pessoas com mais de 30, mais de 40, pessoas com 50 anos, não são incomuns a gente encontrar nesse tipo de crime. São pessoas mais experientes, que têm uma capacidade maior de raciocínio, um pessoal com um pouco mais de preparo, vamos dizer assim. A delegacia de roubo a bancos de São Paulo, especializada em combater esse tipo de crime, há anos tem desarticulado quadrilhas comandadas por homens da cúpula do crime. A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu, em um período de menos de um ano, os cinco principais criminosos de roubo a bancos do país. Os bandidos estão cada vez mais cuidadosos quando o assunto é não deixar pistas. Mas, do outro lado, estão policiais qualificados e um trabalho extremamente minucioso para colher provas. Esse olhar clínico que o perito de local de crime tem é fundamental pra gente, porque a gente vai fazer a parte, digamos, só de tentar obter o DNA daquela peça. Mas quem vai eleger a importância dessas peças e desses vestígios é, sim, o perito que vai a campo. Começa com a preservação do local do crime e a utilização das técnicas, tanto tecnológicas como de ciência, pra fazer brotar, nascer de um local de um crime, o nome de um criminoso. Sem dúvida nenhuma, ciência e tecnologia andam juntas e cada vez mais tem sido importante trabalhar esse conceito de preservação de local e esse conceito de se buscar uma prova através de um local de crime. Aqui é onde tudo acontece. É neste laboratório que a investigação continua. No Instituto de Criminalística da capital paulista, a perita criminal explica que com poucas evidências de DNA, um crime é elucidado. A tecnologia do exame de DNA na área criminal, ela foi sendo muito desenvolvida nesses últimos 20 anos, teve inovações tecnológicas bastante grandes. Hoje a gente conta com uma série de equipamentos que nos auxiliam no processamento das amostras, os métodos também de coleta de materiais, os métodos de amplificação do DNA se tornaram muito mais sensíveis ao longo do tempo e isso está possibilitando que a gente consiga obter resultados de vestígios que no passado não eram possíveis de serem analisados. O DNA é um código genético onde estão codificadas todas as características de um ser vivo, ou seja, carrega todas as informações genéticas de um organismo. Os bancos de perfis genéticos contam atualmente com mais de 100 mil perfis cadastrados. Esses perfis envolvem materiais que são colhidos em local de crime e também que são fornecidos por suspeitos ou por condenados conforme legislação vigente. A importância dos bancos de perfis genéticos é justamente fazer a inter-relação entre material genético encontrado numa cena do crime com suspeitos a fim de definir a autoria desses crimes e também de mostrar a inocência, ou seja, de descartar eventuais suspeitos. Um fio de cabelo, uma pequena gota de sangue, uma unha, podem até parecer caminhos fáceis para identificar o autor de um delito. Mas às vezes todo esse material nem sempre tem uma qualidade adequada e pode complicar a análise dos peritos. Há casos em que a amostra está muito degradada, muito comprometida e a gente tem dificuldade ou até mesmo impossibilidade de chegar no perfil genético. Mas tem outros casos que aí a gente já tem um volume maior de material em que facilmente a gente consegue sim obter o perfil do usuário de um boné, de alguém que deixou realmente uma ponta de cigarro num local de crime. Então é assim, hoje em dia, bastante, do ponto de vista prático, laboratorial, é bastante realizável e em alguns casos é até fácil de se chegar nesse perfil. A história do DNA com a polícia no Brasil começa em 2017. O primeiro criminoso preso a partir de comparação genética foi depois de um assalto milionário no Paraguai, na sede da ProSegur. A ciência concluiu que o principal criminoso da ação era o Cides Pereira da Silva Júnior, o Beiço. Chegar até ele só foi possível porque em 2013, Beiço e outros bandidos fortemente armados atacaram um carro forte e roubaram dois milhões de reais na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Houve troca de tiros. Os ladrões conseguiram fugir, mas os policiais encontraram sangue em um dos carros da quadrilha. O perfil genético de Alcides, o Beiço, ficou armazenado por quatro anos. O integrante de uma quadrilha muito perigosa, que atuou durante muito tempo, está preso em presídio federal, um sujeito que não fosse talvez essa questão da prova genética, seria muito mais difícil nós conseguirmos uma condenação contra essa pessoa. E o trabalho de perícia criminal no país ganhou o Prêmio Internacional. É a primeira vez que brasileiros levam o DNA Hit of the Year, que premia o uso de bancos de dados genéticos para resolver e prevenir crimes. O prêmio veio porque a polícia fez ligações dos participantes do roubo no Paraguai a outros crimes em sete estados brasileiros. Foi a primeira vez que uma equipe brasileira, composta nesse caso por peritos criminais federais, ganhou esse prêmio em 2020. Então foi um reconhecimento em nível internacional do sucesso da aplicação dos bancos de perfis genéticos em casos de combate à criminalidade e de prevenção à criminalidade. O trabalho de investigação mostra que por trás de mega roubos estão criminosos reincidentes. A polícia conta com o auxílio de exames de DNA e bancos de impressões digitais. Com essas ferramentas, é possível fazer ligações entre os ataques e entender melhor a dinâmica dos criminosos. Dinâmica essa cada vez mais cinematográfica e violenta. Com o DNA, a polícia conectou esses crimes distintos. O ataque a pró-segur do Paraguai e a ação criminosa no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. 2019. Bandidos disfarçados de policiais federais invadem o terminal de cargas. Fortemente armados, os ladrões roubam mais de 700 quilos de ouro, avaliados em 117 milhões de reais. E o que teria relação os dois assaltos em dois países diferentes? Um mesmo bandido. Com a ajuda do material biológico, a polícia descobriu que um criminoso participou dos ataques. Era este homem, Marcelo José de Lima, o febrônio. O apelido do bandido é uma referência a febrônio índio do Brasil, um serial killer brasileiro do século XIX. Marcelo era ex-ourives e chegou a ter uma loja de compra e venda de ouro nos anos 2000, no centro de São Paulo. A polícia acredita que ele tenha se beneficiado de contatos na área para desaparecer com a carga de ouro. Os criminosos que participaram do roubo do aeroporto de Guarulhos já haviam participado de roubo a um aeroporto no Nordeste há 25 anos atrás. Então, ali a gente pode dizer que o cabeça era o Marcelo, sem dúvida nenhuma, e inclusive ele já faleceu. E as prisões avançam por causa do DNA. O relatório de análises do aeroporto onde o ouro foi roubado revelou que, para se chegar nos criminosos, foi extraído o DNA de garrafa plástica, um recorte de tecido, unha e um papel de bala. Com a análise desses materiais, a polícia identificou mais três criminosos. Um deles é Marcelo Ferraz, apelidado de Capim, que também fez parte do assalto a um carro forte no Vale do Paraíba. Mais uma vez, o DNA mostrou a participação do bandido em vários roubos. Esse cruzamento de dados fez a polícia traçar os caminhos dos ladrões de roubo a banco. Ele vai mostrando para a gente o caminho percorrido por esses criminosos, quais crimes que eles estão envolvidos. E isso tem dado muito fruto, tanto para a perícia, quanto para a investigação criminal como um todo. A ciência revelou também quem era o principal criminoso do roubo do ouro. Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, conhecido como Veio. Em um vídeo, ele aparece com o febrônio. Veio é apontado como o mentor intelectual do ataque ao terminal de cargas. Ele é um sujeito já que há muito tempo exercia esse papel, uma liderança muito grande, uma ascendência sobre os demais criminosos ao longo do tempo. Na medida em que a investigação caminha, o quebra-cabeça é montado. Os nomes vão se conectando e informações levam a polícia a criminosos que aparecem em um, dois, três ou mais ações violentas. Um dos pontos importantes da integração entre diferentes bancos de perfis genéticos é justamente a possibilidade de relacionar crimes cometidos pelo mesmo autor em diferentes estados. Então, é possível, com essa integração entre os bancos dos estados, do Distrito Federal e da União, correlacionar ações criminosas interestaduais. E, dessa maneira, você identificar os passos que um determinado criminoso ou um grupo criminoso atuou. Então, é possível identificar que um mesmo autor ou um mesmo grupo de autores é responsável por um determinado crime em dois, três, quatro ou até mais estados da federação. E, com isso, você consegue rastrear e identificar os passos que aquela organização criminosa vem tomando para perpetrar esses crimes. Com a questão dessa produção de prova, com a integração com a equipe de roubo a banco, junto com a perícia, os órgãos da perícia trabalhando integrado na produção de prova, é muito importante para a gente fechar o cerco dessas quadrilhas. A seguir, você vai ver como vivia um dos bandidos mais procurados do Brasil, Tiago Ciro Tadeu Faria, conhecido como Giannichini. Com o exame de DNA, foi comprovada a participação do criminoso em vários ataques a bancos no país. Voltamos já. Vamos falar de um especialista em explosão de agências bancárias no Brasil. Ele é Tiago Ciro Tadeu Faria, o Genequim, um expert em uso de explosivos. O apelido veio porque o ladrão de banco era vaidoso e ostentava uma vida de luxo com os assaltos milionários. A prisão de Giannichini só foi possível porque o DNA dele foi encontrado em uma touca e na embalagem de uma bebida. Depois de mais um confronto de DNA, a polícia coloca na prisão um especialista em roubo a bancos no Brasil. Quem olha assim, imagina um modelo físico de atleta. Nas fotos, uma vida de luxo. Carros, armas. Mas por trás de tanta beleza e dinheiro... Estava um dos criminosos mais procurados do Brasil. Tiago Ciro Tadeu Faria, 38 anos. Conhecido no mundo do crime como Genequine. Ele é responsável por, pelo menos, cinco grandes assaltos a bancos em cidades do interior do estado de São Paulo. Com o material genético extraído em locais de crime, foi comprovada a participação do ladrão nesses ataques que você vai ver agora. Banco do Brasil. Ano 2020. Cidade de Ourinhos. Cercada de 40 ladrões armados de fuzis e metralhadoras, explodiram a única agência do município, que fica a 370 quilômetros da capital paulista. Foram levados 50 milhões de reais. Dois meses depois, outra ação criminosa, agora na cidade de Botucatu. O grupo de assaltantes enfrentou por mais de duas horas as forças de segurança de São Paulo. Com armamento de grosso calibre, o terror foi instalado na cidade. Os bandidos conseguiram fugir com cerca de 2 milhões de uma agência bancária. São crimes planejados, estruturados, que tem como exemplo Mumbai, ataques terroristas em Mumbai, de Paris. O método enxame, cerca de 30 indivíduos com veículos blindados, com diversos armamentos, com explosivos, que empregam praticamente, fecham todas as entradas e saídas dessas cidades, vão aos pontos dos órgãos de segurança pública, realizam a contenção dos órgãos de segurança pública, colocam pessoas como refém nas áreas de contenção, em três níveis de contenção. Veículos ficam circulando como um patrulhamento para evitar atiradores de precisão em pontos estratégicos para praticar o roubo com tranquilidade. Nos dois ataques, Janequine participou. A polícia identificou ele por causa de crimes do passado. Voltamos no tempo. Em 2017, ele foi acusado de comandar o roubo ao Banco do Brasil, no Rio Grande do Norte. Janequine abandonou uma embalagem de bebida. O objeto foi apreendido e dele extraído o DNA do ladrão. Na época, o perfil genético do bandido foi inserido em um banco de dados da Superintendência da Polícia Científica de São Paulo. Já em 2018, mais uma evidência de Janequine. A perícia localizou uma touca tipo balaclave que ele usou para roubar a Agência da Caixa Econômica Federal de Bauru, interior paulista. Foi coletado material genético e o resultado dos exames concluiu, mais uma vez, que era Janequine. E foi com a prova infalível contra o bandido que a polícia fez conexões do galã do crime nas violentas ações em cidades do interior de São Paulo. Para a polícia, Janequine é um criminoso perigoso, com o alto poder articulador de comandar quadrilhas especializadas em roubo a banco. A estrutura que ele montou não levava à violência imediata, mas integrava a estrutura de quadrilhas que enfrentam a polícia, que atiram em pessoas. Então, passou a ser o integrante de uma organização criminosa extremamente violenta. O ladrão também tem conhecimento de explosivos, o que sempre chamou a atenção da polícia. Janequine tinha acesso aos artefatos e armazenava em um galpão na Zona Norte de São Paulo. O comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, fala da expertise do bandido com o uso de explosivos. A gente está tentando entender qual o momento dessa especialização dele referente a explosivo. É mais um. E por ele ter uma fala um pouco mais tranquila, saber se comportar, ter um determinado grau de liderança, ele acaba aparecendo o nome dele, mas se o crime compensasse ele não estaria lá preso, ele não estaria lá cumprindo sua pena, o DNA dele está lá, com certeza vai permanecer atrás nas grades durante um bom tempo, diversos crimes vão aparecer, a questão dos explosivos, cerca de 200 quilos de explosivos, de emulsão, nitrato de amônia localizado aqui na Casa Verde, que tem um vínculo referente a ele, mostrando que o crime não compensa, ou seja, quis ser esperto, mas na verdade de esperto não tem nada, senão não estaria preso aí. Hoje o galã do crime está assim, magro, cabelos curtos e preso na penitenciária de Avaré no interior paulista. Os explosivos, que Janequine tinha experiência em manusear, são os mesmos usados no ataque em Arasatuba, que após análises, a polícia descobriu que os artefatos, com celulares e equipamentos de laser, conseguiam se comunicar com o drone que sobrevoava a área. Explosivos com acionamento remoto. Outro profissional do crime, que deu match nas análises, termosado quando o perfil do suspeito bate com o procurado na investigação, é Anderson Estruziato. Ele era chamado de Gogol Boy. O bandido participou do considerado o maior assalto ocorrido na Baixada Santista. Madrugada de 4 de abril de 2016. Um grupo de criminosos armados invadiu a sede da empresa Prosegur de Santos, localizada no bairro Macu. A polícia militar foi acionada e, em poucos minutos, chegou ao local. Começou uma troca de tiros e perseguição. O carro da quadrilha foi encontrado pela polícia. Dentro, uma touca ninja, usada pelo assaltante. A touca foi apreendida. E daqui, coletado o material biológico, que revelou ser de Estruziato. A justiça expediu o mandado de busca e apreensão no apartamento do acusado. Chegando lá, Estruziato não foi localizado. Mas um par de tênis foi apreendido e coletado o material biológico do calçado. O que comprovou o que a polícia já sabia. A polícia começou a caça pelo bandido. Estruziato foi preso em 2019, no Nordeste. Foi analisado, mais uma vez, o material genético. E, mais uma vez, Estruziato aparecia em vários ataques. Ele foi condenado a 146 anos de prisão. O criminoso sempre negou as acusações. E o DNA do bandido está em quatro outros grandes assaltos. Ele, assim como Gianecchini, participou do ataque a pró-seguro do Paraguai. Estruziato aparece no roubo de um carro forte na rodovia dos Tamoios. No assalto ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. E na ação criminosa no aeroporto de Blumenau. Que é o maior assalto da história de Santa Catarina. Os bandidos usaram cerca de 800 mil reais durante os sete meses do planejamento do crime. Eles alugaram imóveis diferentes e saíam de São Paulo para Santa Catarina para preparar o ataque. A padrilha roubou mais de nove milhões de reais. Eles tomam o perímetro e fazem do confronto já uma parte da execução do crime. Algo que era incomum. Poucos países do mundo têm esse tipo de situação. O sujeito fica uma hora roubando uma cidade. Enfrentando não só a polícia, mas todas as forças de segurança. Não só daquela cidade, como de todas ao redor. O banco de dados genéticos de procurados foi aumentando ao longo das ações criminosas. Os vestígios levaram a polícia até um dos líderes de assaltos milionários no Brasil. É ele, Davi Marques dos Santos, de 45 anos. O ladrão estava foragido desde 2014. Quando bandidos armados com fuzis atacaram o centro de detenção provisória de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. E ele conseguiu fugir. Foi uma prova pericial que colocou Davi na cadeia. Davi é investigado no ataque ao banco da cidade de Criciúma. Foi em novembro de 2019. Era madrugada. Cerca de 30 homens armados cercaram a área central da cidade durante quase duas horas. Os bandidos usaram reféns para bloquear as ruas. Uma cena de terror. Um policial militar foi baleado e resistiu ao ferimento. Davi seria o líder do bando que aterrorizou a pequena cidade. Ele começou no crime quando tinha 23 anos de idade. E é considerado um dos percursores na formação de quadrilhas para ataque nas cidades no Nordeste. Na época, a modalidade era conhecida como Novo Cangaço. Uma alusão ao histórico Bando de Lampião, que levava o medo às cidades do sertão nordestino em meados dos anos de 1930. O termo Novo Cangaço, hoje, comumente usado para essas quadrilhas, para essas verdadeiras organizações criminosas que praticam esses roubos a bancos e instituições de transporte de valores, elas têm origem no cangaço que houve no Nordeste do Brasil, no século XIX, cujo expoente foi Lampião. Hoje, essa modalidade de crime é chamada de domínio de cidades, uma verdadeira ação terrorista. Segundo o delegado supervisor do Garra de São Paulo, os criminosos são altamente treinados, controlam as forças de segurança e a população local, além de um estudo detalhado do fluxo de dinheiro das agências. Eles tomam a cidade, eles roubam os bancos e as instituições de transporte de valores, eles subjugam a segurança pública da cidade, também a privada, se porventura houver, dos bancos, vigilantes, etc., fazem reféns, os utilizam como escudo humano, ou seja, eles causam um verdadeiro pavor numa cidade. Existe um projeto de lei que altera o Código Penal para tipificar o crime de domínio de cidades. Segundo o texto, a nova modalidade subjulga a ação do poder público, usando artefatos explosivos, armas de calibre restrito, veículos blindados e bloqueio de estradas. A gente pode dizer, sim, que é uma espécie de terrorismo, por isso a necessidade de colocar uma linha lá na lei de terrorismo, com o emprego de explosivos e fuzis, a gente tem que colocar essa questão, é muito importante, importante também a questão da produção de prova, a gente compreender a integração, tanto da PM com a polícia civil, a gente buscar uma preservação do local, para uma coleta de DNA, o GAT está trabalhando no sentido de produção de prova, mesmo na área quente, na busca ali do explosivo de digitais, como já ocorreu. Isso é recente, é novo, a gente está conseguindo percorrer esse caminho para a produção de provas, porque com 30, 40 pessoas, para você individualizar muitas vezes a questão da ação, fica muito difícil. Muitas vezes a gente consegue prender 12, 13, 14 divisas, mas muitas vezes após o devido processo legal, eles não são condenados. A seguir, polícia não descarta a participação de integrantes da maior facção criminosa do Brasil em grandes ataques a bancos. E ainda você vai saber quem são os bandidos perigosos que estão na lista de procurados do Ministério da Justiça. Voltamos já. O Rolidio Gama, o monstro, para a polícia, é o maior ladrão de bancos do Brasil. A prisão dele também foi com provas de exames de DNA. O monstro é acusado de pelo menos 100 roubos a bancos em São Paulo. Além do monstro, o documento Jovem Pan vai mostrar outros ladrões de banco que fazem parte da lista de procurados do Ministério da Justiça. Um deles é Zequinha, que é integrante da facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital. Com provas irrefutáveis nas mãos e DNA, a polícia prendeu líderes importantes de grupos organizados. Alguns desses nomes fazem parte da lista de procurados nacional, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. São lideranças criminosas com atuação nacional e internacional. Em 2020, a polícia prendeu um dos criminosos mais procurados do Brasil, Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha. Ele era considerado o principal ladrão de bancos da facção criminosa PCC. Ele foi localizado em uma chacra na cidade Tejupá, interior paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Zequinha chegou a ser condenado a 30 anos de prisão. E tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Porém, fugiu do sistema penitenciário em 2001. Ele certamente está por trás de vários roubos que ocorreram não só aqui no estado de São Paulo, mas também fora do estado e até no Paraguai. É bem possível que realmente ele esteja envolvido nesses roubos. Também é a periculosidade desse preso que ele teve que ser removido de aparelho, porque havia uma possibilidade de resgate daquela unidade prisional por parte dos integrantes da quadrilha dele. Para o promotor Lincoln Gaquia, do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, muitos ataques têm ligação com a Organização Criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital. Grande parte desses eventos contou com a participação de integrantes importantes do PCC. Eu citaria aí roubos, por exemplo, de Criciúma, de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, de Botucatu, e esse roubo agora, o último evento, em Arassatuba. A liderança da facção criminosa é Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, que está preso na Penitenciária Federal de Brasília. O promotor acredita que os ataques a bancos não têm participação direta de Marcola, mas são financiados e o armamento vem da facção. Sendo o líder máximo da organização criminosa, pelo menos na questão de logística do PCC, eventualmente fornecer armamento para esses criminosos e fornecer, por vezes, recursos financeiros para a logística dos roubos, é possível que ele tenha, por ser o líder da facção, autorizado que isso ocorresse. Além de Zequinha, que fazia parte da lista mais perigosa do Brasil, foi preso Leandro Charias, o famoso Nego Charias. O ex-policial militar deixou a farda para seguir a cartilha do crime. Passou a ser sequestrador e assaltante de banco. Nego Charias foi preso algumas vezes e também solto pelas brechas da lei. E passou a integrar um grupo de roubo a banco. Uma das ações aconteceu em Campo Grande, onde um túnel de 70 metros foi escavado, que chegaria até o cofre de uma agência bancária. A polícia descobriu o esquema quando faltava pouco para a tentativa de assalto. No confronto, sete presos e dois mortos. Charias conseguiu escapar. Ele já havia escapado de uma operação da nossa delegacia em 2015. Uma operação de captura. Ele já conseguiu escapar na data. E cinco anos depois, cinco anos de investigações depois, nós conseguimos chegar próximo desse indivíduo. E com o tempo, conseguimos estabelecer um critério que nós chegamos à conclusão que ele estava em condições de ser preso de forma segura. Só que ele se mudou. Como eu disse, essas pessoas vivem num constante ritmo de mudanças. Um constante estado de alerta. Ele se mudou. Perdemos o fio durante algum tempo. E alguns meses depois, nós retornamos. Conseguimos localizar a sua residência. E ficamos aguardando o melhor momento para ter a certeza absoluta já que ele tinha escapado. Conseguimos fazer um cerco tático. Posicionamos atiradores de precisão no caso de uma emergência. E conseguimos fazer a invasão para cumprimento do mandado de busca e da captura do criminoso. Começou a caça pelo criminoso. Ele vivia escondido em um condomínio na Zona Leste de São Paulo. A polícia ficou de campana por dias e conseguiu imagens de negoxarias. E estava sempre atento. O ladrão aparecia diversas vezes na janela da casa e não imaginava que estava sendo vigiado. Um esquema foi montado para a prisão. As viaturas chegam no esconderijo. Policiais invadem a casa. Negoxarias não reage. Abre a porta e se entrega. O bandido foi identificado em diversos ataques a instituições financeiras. A participação dele foi comprovada por causa de DNA nas cenas do crime. Da lista, os roubadores de banco são Zequinha, Negoxarias, Joselito, Arnon, Jovem, Davi Marques e Charles. Todos estão na cadeia. O único ladrão que ainda não foi preso é o baixinho. É um dos últimos, se não o último dos grandes roubadores que está em liberdade. Perigoso. É um sujeito bastante conhecido no crime, com antecedentes, vastos antecedentes nesse sentido. É um sujeito perigoso. Com os líderes na cadeia, caiu significativamente o número de ataques a bancos. Nós diminuímos hoje, nós estamos na casa de duas dezenas de roubo a banco por ano no Estado. Se for ver, em 1988, eram 800 roubo a bancos no Estado durante um ano. E o ano passado nós tivemos pouco mais de duas dezenas. A mesma coisa com explosões. De 950 que nós tínhamos lá em 2013, nós descemos para duas dezenas em 2020. Ele não estava na lista de procurados, mas sempre na mira dos policiais. Rolídio Gama, especialista em roubar agências, é conhecido como monstro. O apelido veio por causa da agressividade e violência durante os assaltos. Em uma de suas ações, Rolídio colocou a arma dentro da boca de um gerente de uma agência. Ele é acusado de, pelo menos, 100 roubos a banco em São Paulo. O monstro era um ladrão de bancos. Rolídio, o nome dele. Que atuou de forma até certo ponto... Vamos dizer, até certo ponto ele atuou de uma forma reincidente, muito específico. Ele chegou a ser imaturo em alguns momentos. Era um cara muito agressivo no começo. E com o tempo, ele foi tornando-se um grande especialista em roubar bancos. Roubou, seguramente, mais de 50 agências. Monstro assaltava bancos desde 1991 e se tornou um bandido milionário. Ele foi preso duas vezes, mas conseguiu fugir. O criminoso violento mudou a forma de agir. Monstro invadia as agências bancárias, bem vestido, e com tranquilidade executava o assalto. Já era a terceira vez que ele era preso. Já foi a terceira vez que ele foi preso por roubar banco. Já havia sido preso anteriormente, foi preso na segunda vez. E, nessa vez, ele foi identificado e capturado. E hoje ele já está condenado a uns 300 anos de prisão por roubar banco. Veja uma das ações de Monstro. Cinco da tarde. Já é fim de expediente nesta agência bancária na zona sul de São Paulo. Monstro está de costas de camisa branca e finge usar o caixa eletrônico. Os comparsas disfarçam no local. Quando tudo está sob controle, um bandido entra na agência. Monstro é o segundo a entrar. O outro comparsa pega o controle do alarme, que foi deixado pelo vigia no balcão. O quarto ladrão entra e começa o assalto. Com o segurança rendido, a quadrilha invade a tesouraria e rouba o dinheiro. A gerente está no local. O cofre está aberto. E os ladrões levam tudo o que tem. Monstro exige que a gerente vá para trás do caixa eletrônico. Ele pega as bandejas lotadas de dinheiro. Monstro tenta acalmar a gerente. E ainda pede para a quadrilha dar água com açúcar para a mulher. Depois, todos fogem, levando 500 mil reais. Segundo a polícia, Rolídio Gama chegava a roubar por mês entre dois a três bancos. Ainda de acordo com as investigações, Monstro e seu comparsa, Alexandre da Silva Charuto, aliciavam funcionários dos bancos para conseguir atacar o local. Por telefone, eles conversavam sobre as ações criminosas. Então, amigo, eu estava querendo descansar. O que você acha? Eu deixei esses negócios para a tapa. Isso aí que eu ia te falar, meu amigo. Já é época de Natal, amigão. É, né, mesmo? O contrato vai repetir. Pede adeus mais bênção para o próximo ano aí. Espera tudo. Deus abençoe demais a empresa com tantos contratos aí. Não é hora também de abusar, não. Que é data crítica, né? É verdade mesmo. Com as provas precisas, com a ajuda de material genético coletado em locais por onde ele passou, faltava pouco para colocar Monstro na cadeia. E foi o que aconteceu. Rolídio Gama foi localizado em Boiçucanga, litoral norte de São Paulo. E o que seria o maior roubo já registrado foi frustrado e esclarecido por exames de DNA. Em 2017, todos os envolvidos na escavação do túnel para roubar o Banco do Brasil em São Paulo foram presos. Os criminosos deixaram muitas provas nos locais por onde passaram. Essa foi a obra mais bem arquitetada nunca vista antes. A escavação estava ancorada por madeira e barras de ferro. Tinha cerca de 500 metros. Várias ferramentas modernas foram apreendidas. Os bandidos passaram dois meses escavando o túnel. A quadrilha foi presa em uma oficina quando se preparava para invadir o banco. Os criminosos disseram que tinham se encontrado para jogar futebol. Por ordem da justiça, todos tiveram que fornecer material genético. O DNA mostrou que nove deles participaram das escavações. Outros sete foram presos condenados com base em outras provas. Naquela investigação utilizou ferramentas modernas na época, pela primeira vez utilizadas, muitas coautorizações judiciais, enfim, que possibilitou nós passarmos a uma fase da observação para a fase de busca propriamente dita, com apoio de grupos táticos. E conseguimos fazer prender 16 pessoas por esse crime. A comparação dos DNAs mostrou para os peritos que um dos condenados, Alex Rocha dos Santos, que participou do furto a um banco em Santos, no litoral paulista. O DNA de outro escavador do túnel apareceu em mais dois crimes. O ataque a uma transportadora de valores em Santo André, na Grande São Paulo, e na explosão de caixas eletrônicos em Passos, Minas Gerais, em abril de 2018. Um terceiro DNA é de um criminoso que participou do ataque a ProSegur no Paraguai. Durante as grandes ações criminosas, o que chama a atenção da polícia é o armamento usado pelas quadrilhas. As quadrilhas estão cada vez mais bem equipadas e com armamento pesado. Os bandidos usam, na maioria das vezes, pistolas, submetralhadoras e fuzis, como este aqui, calibre .50 munição antiaérea. Segundo a polícia, essas armas geralmente vêm de fora do Brasil. Verdadeiras armas de guerra. Então, eles têm fuzis como de calibre .556, de .762. Eles têm, já ouvimos falar em outros calibres também, que têm fuzis, que são mais raros aqui no Brasil. Esses são os mais comumente encontrados nessas ações. Mas um fuzil .762, por exemplo, faz um estrago enorme. Então, na verdade, são armas de guerra. Não era para estar sendo usado contra a população numa cidade pequena, pacata, numa madrugada. Eles também se utilizam de um calibre .30, que são metralhadoras que foram blindados, derrubam aeronaves. E a .50, que já foram apreendidas várias pela roubo a banco, que é um fuzil de altíssimo poder de destruição. E em 2017, com o uso desse armamento, aconteceu uma das ações mais violentas de São Paulo. O ataque a um carro forte na avenida Hageb Shoff, na zona leste de São Paulo, se transformou em um campo de guerra. Os helicópteros Águia, da PM, e Pelicano, da Polícia Civil, auxiliaram nas buscas pelos criminosos. O ataque mais violento que ocorreu na cidade de São Paulo, vamos dizer assim, em 2017, era um contexto diferente de hoje. É um bom exemplo que você citou, porque nós tínhamos, por exemplo, roubos a carro forte, com veículos incendiados, pessoas na linha de tiro, disparos de mais de mil tiros num roubo, enfrentamento cabal à polícia, né? Durante o dia, numa cidade de São Paulo, numa avenida principal, com pessoas andando, veículos incendiados. Nós falamos aí de 30 veículos incendiados num perímetro de uma quadrilha, que ali vem sendo o ápice da atuação dessa quadrilha, que até então vinha praticando vários crimes. Conseguimos detê-los em 2017, e desde esse dia, por exemplo, não houve nenhum único roubo de carro forte. Na cidade de São Paulo, nem na grande São Paulo, nós colocamos ali um ponto final na atuação de uma quadrilha que vinha atuando de forma violenta, principalmente na região da Zona Leste, mas na cidade de São Paulo inteira. Todos os bandidos foram presos. Um deles, Robson Rocha da Silva, um antigo procurado. Itamonte, Minas Gerais. Um ano marcante para a polícia. Se o ladrão for pego a roubar, ferido for e morrer, quem o feriu não será culpado pelo sangue derramado. É uma frase que eu uso desde que eu entrei na polícia, está na minha placa na academia de polícia, e a ocorrência foi dia 22 do 2 às 2 da manhã. Uma operação policial frustrou a ação de uma quadrilha e terminou com a morte de nove criminosos, como conta o policial do Guerra, Alexandre Martins. Eles chegaram primeiro em três carros, que normalmente é o pessoal do confronto, o pessoal que vai ter o embate. Deram uma volta na praça de vistoria, quando nós nos deslocamos para a praça. Ao chegar e desembarcar, eles já nos perceberam, porque foge do que é o comum na cidade, né? Na cidade do interior não vai ter duas horas da manhã, pessoas andando na rua. E aí eles começaram a atirar na gente. O bando já estava na mira da polícia há pelo menos oito meses. Além de roubar caixas eletrônicos das cinco agências da cidade, a quadrilha planejava dominar o pelotão da polícia militar local. O policial que foi baleado na ação é Martins. Um tiro de fuzil atingiu o braço do agente. Em algum momento você achou que ia morrer? Na hora eu não tive essa sensação. Depois, no tratamento, sim. Devido às infecções, né? Tudo que eu passei no tratamento. Lá na hora, não. Lá na hora eu queria participar, mesmo que não tinha, né? Tanto é que eu... Depois eu passei a arma curta, né? A pistola pra outra mão e tal, e queria participar. Mas... Mesmo ferido. Mesmo ferido. Então você ficou quanto tempo ali ferido e... Ah, o confronto durou entre 30 e 40 minutos. Uns 10 minutos, mais ou menos, um pouco antes do que quando eu fui baleado. Durante a ação Itamonte, foram apreendidos fuzis, espingardas calibre 12, pistolas, dinamites, munição e coletes à prova de bala. Pelo menos 20 bandidos participaram da ação. Martins, assim como outros policiais, enfrentam a audácia das quadrilhas especializadas de roubo a banco. Toda vez que você olha o teu braço, a sua tatuagem, qual que é a primeira cena que vem na sua cabeça? Orgulho. O homem lá em cima gosta muito de mim. O último ataque foi na cidade de Arasatuba, interior paulista. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Os criminosos espalharam explosivos por pelo menos 20 pontos da cidade e usaram drones para monitorar a chegada da polícia. Moradores registraram os momentos de terror. Os peritos já colheram impressões digitais e materiais biológicos nos carros e em outros equipamentos utilizados pela quadrilha, que também podem ajudar na identificação. Sete pessoas foram presas, suspeitas do ataque. Segundo o delegado, com os suspeitos, foi encontrado material utilizado em ações táticas. Além disso, a polícia apreendeu munição, materiais para produção de drogas, documentos de contabilidade e uma máquina de contar dinheiro. Os últimos crimes que ocorreram desse tipo no estado de São Paulo, os últimos dois grandes, nesse tipo de modalidade, os dois houve intervenção policial e ambos foram encerrados antes do final da execução, sem almejar levar o dinheiro que tinha nos cofres. É uma utopia a gente imaginar que não haverão mais crimes dessa natureza. Infelizmente, é da natureza humana esse tipo de situação. O que nós podemos e devemos esperar é que esses crimes sejam esclarecidos, as pessoas sejam presas. Quem arriscar cometer esse crime tem que ter certeza que ele será preso. O que se sabe é que a ciência não falha. Nem sempre, a olho nu, a polícia encontra pistas para acusar um criminoso. As evidências podem estar escondidas em partículas microscópicas. O trabalho dos profissionais da linha de frente, altamente treinados, e a tecnologia estão cada vez mais fechando o cerco contra o crime organizado no Brasil. E trazendo justiça para a população de bem. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais que esclarecem os fatos. Você pode ter acesso a esse conteúdo pelas plataformas digitais, inclusive pelo aplicativo Panflix. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.